Salve andarilhos! Hoje o nosso passeio é em João Neiva, no Espírito Santo. Vinheta! Salve andarilhos! Hoje o nosso passeio é em João Neiva, no Espírito Santo. Começando aqui pela Ponte de Ferro, e tem um valor histórico aqui para João Neiva. A sede do município de João Neiva está entre montanhas, e é cortado pelo rio Clotário e o rio Piraquiaçu. Se quiser saber um pouquinho mais sobre o Piraquiaçu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Uma cidade muito agradável. Olha que ponte bonita, com as cores vermelha, branca e verde, nos faz lembrar um pouquinho da Itália. Vamos bater perna aqui em João Neiva, pelo centro de João Neiva, conhecer um pouquinho esta cidade. E eu estou gostando bastante pela quantidade de árvores, um ventinho gostoso. E bora andar, bora andar! Esse aí é o Museu Ferroviário de João Neiva. Estamos aqui do lado do Museu Ferroviário de João Neiva, que, pelo visto, está fechado há muito tempo. Passando de frente da Prefeitura Municipal. Eu estou atravessando aqui a rua. Se você está chegando agora no canal do Andarilho e Capixaba, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo deste Andarilho aqui. Sente só a calmaria. Vamos subir por aqui. Essa passarela é muito bacana. Aproveite e escreva um comentário aqui embaixo sobre o que você está achando deste passeio em João Neiva, no Espírito Santo. A cidade parece toda organizada. O clima é gostoso, agradável. É uma cidade muito bonita, pequena e aconchegante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar se vocês, claro, vierem conhecer João Neiva. E se você está chegando aqui agora no canal do Andarilho e Capixaba, eu peço que você se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo deste Andarilho aqui. E lá está a Matriz São José. E aqui está a Matriz São José. E aqui está a Matriz São José. E aí está a Matriz São José. E nós estamos entrando aqui na igreja, na paróquia São José. Muito bonita, com muitos vitrais. Olha só o altar aqui. Top, top! Se você está gostando dessa igreja, se você está gostando desse passeio, escreva aqui embaixo nos comentários. E agora vamos conhecer essa praça que fica na frente da paróquia São José em João Neiva. Tem uma mandala, tem uma mandala muito bonita aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Música... Música... Lindas cores. Todas reunidas aqui mesmo nessa praça encantadora, na frente da paróquia São José em João Neiva, Espírito Santo. Música... E tem andarilho em João Neiva. Tem sim, senhor. Agora nós vamos conhecer uma cachoeira. É, tem uma cachoeira no centro da cidade de João Neiva. No final da rua 7 de setembro, encontramos esta cachoeira que é do Rio Clotário, que é a antiga fornecedora de energia da cidade. Música... 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 e no banco da praça que eu vou me despedir de vocês vou ficando por aqui até a próxima adiós 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 adiós